La Ciência Atese, o homem do gelo dos ALPIS, não era tão branco e também seu cabelo caía. Goiás News, Notícias SM, mas de longa. Vamos para a notícia no YouTube. Desde que foi descoberto em 1991, Atese, o homem do gelo dos Alpes, tem sido uma fonte inesgotável de informações sobre a vida na Europa calcolítica há cerca de 5.200 anos. Foi possível saber quantos anos ele tinha no momento em que morreu cerca de 45 anos, as circunstâncias dessa morte que foram violentas, sangrando por causa de uma flecha nas costas e até a composição de suas duas últimas refeições, em que consumiu principalmente peças de jogo. Um novo estudo que foi divulgado esta quarta-feira na revista Sergenomics aprimorou o conhecimento que se tinha até agora sobre sua aparência física. Na verdade, ele corriguiu. Porque acontece que sua pele era muito mais escura do que se supunha anteriormente. Além disso, ele provavelmente era careca. O cadáver congelado de Atese foi descoberto por Helmut Ehrichel Simon em 19 de setembro de 1991, em uma passagem nos Alpes Tiroleses, no lado italiano da fronteira austríaca. A princípio, presumiu-se que fosse o corpo de um alpinista perdido. Mais tarde, arriscou que poderiam ser os restos mortais de um pastor surpreendido por uma avalante há dois ou três séculos. Mas após os primeiros exames, descobriu-se que se tratava da múmia natural de um homem pré-histórico, o mais antigo do mundo. O extraordinário bom estado do cadáver, suas roupas, calçados e armas tornaram-se uma janela aberta para a pré-história, para a ciência. Os pesquisadores realizaram todos os tipos de estudos para descobrir como era o homem do gelo quando viveu. Uma primeira análise do seu genoma, realizada em 2012, identificou vestígios genéticos de pastores de estepes que se mudaram da Europa Oriental para a Europa Ocidental há cerca de 5 mil anos. Estas populações cruzaram-se com grupos que resultaram de uma mistura anterior, a dos caçadores-coletores com os primeiros pastores que chegaram da Anatólia há cerca de 8 mil anos. De acordo com esse primeiro estudo, Atze contou pessoas destes três grupos entre os seus antepassados, sendo o maior peso dos agricultores das estepes. Mas essa investigação revelou-se errada. A razão. A amostra original foi contaminada com DNA moderno. Provavelmente a pessoa que tinha vestígios desses ancestrais das estepes em seus genes foi uma das que manuseou a múmia e não a própria múmia. Agora, uma equipe de pesquisadores, incluindo Johannes Cross, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva Alemanha e Albert Zink, do Euracrisert Instituto de Estudos de Múmias de Bousano, Itália, sequenciou novamente o genoma de Atze, com muito mais técnicas mais precisas do que as disponíveis há uma década. Além disso, puderam comparar os seus resultados com os obtidos a partir dos ossos de muitos outros europeus pré-históricos contemporâneos do Homem do Gelo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama Magalujo Girafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas compras ancestrais da Anatólia. A nova análise revela que entre os antepassados de Atze existe uma preponderância extraordinária dos primeiros agricultores da Anatólia, superior a qualquer outra população conhecida na Europa, desde o quarto milênio a ser. Mas o mais surpreendente, segundo os próprios investigadores, foi ver como os novos dados alteram a imagem já estabelecida deste homem. Antes se pensava que a pele da múmia tinha escurecido enquanto era mantida no gelo, o que na verdade era muito branco. Mas presumivelmente o que vemos agora na múmia é na verdade muito próximo da cor original de sua pele, o tom que ele usou em vida. A análise do genoma revelou características fenotípicas, como alta pigmentação da pele, olhos escuros e calvície masculina. E esta está em forte contraste com reconstruções anteriores que Mostravam um homem de pele clara, olhos claros e bastante peludo. Croes explica. Sobre o aspecto mais nórdico que foi dado às recriações, que pode ser visto em numerosos livros e artigos, Croes considera surpreendente como elas são influenciadas pela nossa própria ideia. Preconcebida do que alguém da Idade da Pedra tinha que fazer. Parece da Europa. Atze devia fazer parte de um grupo alpino isolado. Seu povo, de origem Anatólia, não trocou muitos genes com os povos do norte e do oeste dos Alpes. Ficamos muito surpreendidos por não encontrar vestígios de pastores de estepes da Europa de Leste. Geneticamente, seus ancestrais parecem ter vindo diretamente da Anatólia, sem se misturarem com grupos de caçadores-coletores, diz Croes. Reservo um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Em a sessão de comentários, logo abaixo. Até a próximo e obrigado por assistir. Seus genes também mostram predisposição à calvície. Este é um resultado relativamente claro e também pode explicar por que quase nenhum cabelo foi encontrado na múmia, diz Zinc. Por fim, o genoma de Atze também encontrou genes que sinalizam um risco aumentado de obesidade e diabetes tipo 2. Mas é provável que ele não tenha sido afetado por estes problemas de saúde devido a sua dieta e estilo de vida.